Vamos ouvir um trecho do que Dilma Rousseff disse em Mariana, onde apareceu uma semana depois do maior desastre ambiental da história do Brasil. O Rio Doce é essa bacia fantástica que tem um nome extremamente sugestivo, que é doce, e que nós não vamos deixar que ele fique marrom, ou esse marrom alaranjado, que ele está hoje, que é o marrom da lama. Não é pouca coisa e não é tudo. Na continuação do falatório, a presidente fez de conta que multou a mineradora que provocou o desastre, chamou bacia de bracia, trocou Samarco por São Marcos e não disse uma vírgula sobre o que o governo vai fazer para recuperar a doçura do rio assassinado. A discurseira em Dilma Rousseff revelou que o Brasil é governado por uma versão humanoide do tsunami de lama, por onde Dilma passa não sobram sequer vestígios de vida inteligente.